Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal, saindo aqui de Vinhedo Vamos para Atibaia, só que é caminho que vocês já conhecem, nós vamos passar por Itatiba primeiro né E depois pegar a rodovia D. Pedro e ir até Atibaia, tá bom? Bom, pessoal deixa eu já pedir para vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sino de notificações Deixa seu like e deixa seu comentário também, tá bom? Assim você ajuda o canal a crescer E nos incentiva cada vez mais a estar produzindo conteúdo aqui né, no canal aqui Nós estamos muito contentes, o canal está crescendo bastante, graças a Deus, graças a vocês Estamos crescendo, estamos muito próximos de 2 mil inscritos, muito próximos, não esperava um crescimento tão rápido assim É um canal que começou agora, começamos em março, dia 4 de março Faz 4 meses, março, abril, maio, junho, 4 meses E a gente está chegando a 2 mil inscritos, pessoal, olha que legal isso daí, obrigado, Deus abençoe vocês aí E vamos seguir crescendo né, quem sabe esse ano aqui, conforme está esse crescimento aí, olha pessoal Estamos no dia, hoje é dia 21 de junho né, hoje é 21 de junho, deixa eu ver aqui Isso, 21 de junho, esse vídeo vai sair para vocês amanhã, dia 22 né E olha, o objetivo, olha como as coisas mudam né, como as coisas viram assim de uma forma né Graças a Deus foi de uma forma positiva A gente tinha a meta de 1 mil inscritos em 1 ano né, porque não é fácil crescer aqui no Youtube, não é fácil Não é fácil, vocês sabem quem tem canal aí que está crescendo ou está tentando ou já conseguiu crescer Sabe que não é fácil né, é complicado você chegar a mil inscritos Que é um ponto que você parte para crescer, para desenvolver o seu canal né E a gente sim, a gente tinha uma meta de ir devagarzinho, aos poucos E tinha um objetivo, e a gente tinha, esse objetivo a gente estava lutando para alcançar ele Que era 1 mil inscritos em março do ano que vem, que é quando o canal completaria 1 ano Mas a gente chegou nesses mil inscritos nesse mês E aí eu falei assim, então vamos traçar uma nova meta Acho que é agosto, dá para a gente pensar em 2 mil inscritos em agosto Que nada pessoal, em junho mesmo estamos atingindo esses 2 mil inscritos Acredito que até o final de semana aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quantos inscritos temos agora no canal, deixa eu dar uma olhadinha Olha, espera lá Estamos com 1.780 inscritos Faltam 220 Eu acredito que esses 220 até sexta no máximo a gente já conseguiu A média do nosso canal nessa última semana está de crescimento aí Então vamos lutando né pessoal, vamos ver se no final de semana a gente atinge 2 mil inscritos E a cada mil inscritos que a gente atingir aí a gente vai comemorar aqui no canal Bom, estamos aqui na saída de Vinhedo né pessoal, sentido Itatiba Já falei sobre essa rodovia aqui que a gente está pegando Olha que sol forte, nossa Me cegou viu Me cegou Me cegou esse sol aí Deixa eu ver aqui o nome dessa rodovia Sempre esqueço o nome dela É a Edenor João Tasca Que é a rodovia que liga Vinhedo A Itatiba tá Edenor João Tasca Estamos pegando o início dela aqui Ela vai até a outra rodovia Que vem de Valinhos Que eu também não lembro o nome Mas Ela vem Ela se encontra Com essa outra rodovia ali Em Itatiba Já lá em Itatiba Tá bom Esse caminho aqui é caminho que vocês conhecem pessoal Já fiz vídeo no canal Vinhedo Itatiba Procurem aí no Nosso canal Vinhedo Itatiba Se copiar eu Eu preciso me organizar melhor pessoal Lembrando a vocês que estamos também Com outro objetivo aí De comprar uma câmera exclusiva para o canal Para uso exclusivo do canal Então Porque eu uso meu celular para gravar E é um celular com memória Pouquinha né 64 giga é muito pouco E Eu uso Eu uso pessoal Eu uso para Fazer vídeo para outros Outras coisas do meu trabalho Na área da música Então eu filmo Eu filmo coisa para a orquestra Filmo Filmo É É Conteúdos ali Do projeto onde eu dou aula Na linha Itibaia Né É Filmo projetos meu pessoal Na música Então É É muita coisa Para um celular com 64 gigas de memória Né E mais ainda Os vídeos do canal Então Vira e mexe Eu estou gravando aqui Aí o celular Não tem memória suficiente Eu tenho que ficar selecionando O que eu vou jogar fora Muitas das vezes Não dá para jogar fora ainda Eu tenho que É Largar a mão De gravar o conteúdo Aqui para o canal Então prejudica o canal né E eu não quero deixar vocês na mão aí Eu quero Vocês sabem que todos os dias Estou colocando vídeo no canal Então É Não quero ficar faltando É Chegar um dia Tem que Voltar De colocar vídeo aí Já chegou dia De eu não ter conteúdo Para colocar aí Que não tinha vídeo Para colocar né Deixa eu limpar aqui O para-brisa Tá limpando o para-brisa aí Porque Eu Esses dias aí Foi ontem né Ontem de manhã Eu saí Deu uma embaçada aqui Eu passei o pano Ficou pior Aí pessoal Show Nossa Isso aí é pelo lado de fora Bom É Então assim Já aconteceu Já De Deu É Tem um dia que eu Não tinha nada no canal Não tinha vídeo por dia E aí eu fui gravar E E o celular estava Com memória insuficiente E aí eu tinha algumas coisas No celular Que eu não podia jogar fora Puxa Aí eu Poxa Que coisa é agora Para subir para a nuvem Eu estava com Pouca internet Lá Estava Num lugar com 4G ruim Sinal ruim né Então acabou que Eu tive que Me rebolar lá Para poder É Dar um jeito De gravar Naquele dia Aí eu O que que eu fiz né Era de dia Eu tinha que soltar vídeo No outro dia Não tinha nada Para o outro dia Era final de tarde Eu tive que Esperar Vim para casa Descarreguei O que eu tinha que descarregar Olha que Olha que imagem Aqui pessoal Teve um dia que eu estava passando aqui Queria parar Para tirar foto Mas não dava Porque tinha um monte de carro atrás Como hoje né Olha que imagem aí pessoal Vai ficar para thumb Essa Essa imagem aí Do vídeo Vai ficar para thumb Do vídeo Aqui Nossa O sol batendo ali na gama Lindo Ficou uma imagem linda Bom Então Eu tive que rebolar Tive que Gravar De Pegar E gravar De madrugada Fazer uma gravação De madrugada Assim Para ter conteúdo Para o outro dia Depois que eu cheguei em casa E aí Eu Sei lá Eu acho que eu peguei Eu cheguei em casa Era tipo Meia noite Alguma coisa assim Quase uma da manhã Peguei rapidinho Descarreguei as coisas Do celular No computador E aí Depois eu voltei Fui lá no McDonald's Gravei Eu fui lá no McDonald's Comprar um lanchinho Que eu estava com fome Gravei Voltei Aí peguei Subi o conteúdo No carro Mas Olha o sacrifício Então Uma câmera aqui Eu não quero trocar de celular Agora porque Não estou em condição De trocar também Mas O meu objetivo Depois é pegar um celular Com mais memória Pelo menos 256 GB É o ideal Pessoal E aí então Eu estou deixando Na descrição O Pix Daqui Do canal Se você Sentir No seu coração Qualquer valor Que você Queira doar Entra Na descrição Aqui Tem aí O Pix Do canal Para você Fazer a doação Que você sentir No valor Que você sentir No coração Tá bom Você vai estar ajudando Aí o canal A ter uma câmera Exclusiva Para a gente Produzir um conteúdo Melhor E aí A gente coloca Um cartão De memória Com bastante Capacidade De armazenamento Aí faz edições No computador Fica bem mais bonitinho Bem melhor Editar no computador E aí a gente vai Seguindo Melhorando cada vez Mais a qualidade Dos conteúdos No canal Pessoal Aos poucos A gente vai evoluindo Vai melhorando Vou melhorando As coisas do canal Minha intenção É no futuro Ter produtos aí Boneca Canequinha E fazer um logo Legal Vamos fazer um Negocinho bonitinho Já que o canal Está crescendo Vamos fazer um Negocinho bonitinho Tá bom pessoal Aqui pessoal Aqui nós estamos Esse alto aqui É onde estamos É Entrevisa Com a Com a De Vinhedo Com Itatiba Vocês gostam Vocês sabem que eu gosto De verificar Onde Onde é os limites Das cidades Dos municípios Eu gosto De olhar Onde acaba O município Onde começa O outro Deixa eu ver aqui Se eu vejo a placa Aqui Olha Esse lugar alto Aqui é bonito É muito bonito Esse lugar aqui Eu moraria Tranquilamente Num lugar Como esse aqui Tem uma fazenda Aqui do lado esquerdo Nossa Se eu tivesse Uma terrinha aqui Onde que Tá A placa Acho que Já passamos Já passamos Era por aqui Acho que Já passou Já Olha que dia lindo Pessoal Que manhã Maravilhosa Glória a Deus Que Deus Continue abençoando O seu dia Olha que presente Lindo de Deus Nessa Essa manhã Maravilhosa Esses dias aqui O pessoal Tava passando aqui Tava um dia De neblina Muita neblina E aqui O piso Tava O carro Passou nessa curva Aqui Foi para ali No barra Ainda bem Que o barra Que segurou ele Porque depois Tem um vale E o cara Passou O chão Tava liso O cara Veio Numa velocidade Que não era Apropriada Imagina Se o barraco Segura ele Onde ele ia vir parar Aqui Aqui embaixo Aqui Apesar que tem As árvores também Que talvez Seguraria ele Vamos que vamos Pessoal Semana passada Foi uma semana Que fez muito Muito Como é que fala Muita chuva Né pessoal Semana passada Foi nublado Chuvoso Frio E Patulaco Aí no domingo No sábado da tarde Já saiu o sol Sábado da tarde Saiu o sol Olha que manhã Bonita Aí já domingo Foi aquele dia lindo Espetacular Aí eu fiz vídeo Coloquei vídeo Aí no canal Vídeo extra No canal Filmeiro Às duas da tarde Já coloquei Subi no canal Saiu no canal Às cinco da tarde Pessoal Eu tenho percebido Também que a audiência É maior Quando a gente solta Vídeo Às cinco da tarde Então eu não sei Eu não sei Se eu troco Horário de Eu gosto De soltar vídeo De manhã Sabe Gosto Gosto de soltar vídeo Às nove da manhã Como eu estou soltando Desde o início do canal Acho que eu não vou abrir mão Disso Mas os vídeos extras Eu sempre vou estar soltando Aí às dezessete horas Minha intenção Era fazer dois vídeos por dia Mas é muita coisa Talvez eu não consiga Fazer Olha o cachorrinho ali Mas eu senti que os vídeos Que eu solto à tarde Ao início da noite Dá A visualização Dá mais rápido Né É Pessoal Tem mais visualizações Rápido Então De repente A gente pode pensar Em Soltar vídeo Aí Também Nesse horário Da tarde Vamos apreciando Esse sol lindo Essa manhã Maravilhosa Deixar vocês Mais apreciando Eu vou falando Menos Às vezes A câmera do celular Foca Na sujeira Do para-brisa Aqui Aqui pessoal É essa rodovia aqui Que vem de Valins Que a gente acabou de entrar Deixa eu ver qual o nome dela Estrada Vicinal Adolfo Pocorari Vicinal Adolfo Pocorari É a rodovia Essa estrada aqui Que vem de De Valinhos Tá Eu já fiz vídeo No canal Aí Eu tava no manual Depois que eu vi Que o montar Mudando de marcha É Eu coloquei no manual Às vezes eu coloco no manual Porque tem hora Que eu não quero Que ele fique segurando Freio motor E ele Fica segurando Freio motor Aí às vezes eu Eu vejo assim Às vezes não é a descida Que vai judiar muito Do freio Então o carro Fica segurando o freio motor E tal no automático Ainda menos ele tem a opção De manual Eu põe no manual E jogo marcha pra cima Aquela descida Que a gente tava ali Que passou um dos dois carros Que contrapassou a gente Ele segurou o freio motor Mas dava pra segurar no freio De casquinha de boa Não ia judiar do freio Então Peguei e soltei marcha Aí põe no manual E soltei marcha pra cima Só que esqueci de Voltar pro automático E agora eu passei na lombada Ele reduz automaticamente Mas não Não passa marcha automática Então aí Aí eu voltei Pro automático agora Hum Friozinho hein Deixa eu dar uma aquecida aqui Pessoal Deixa eu ver Dá uma aquecida aqui Na perna 7 graus aqui dentro Vou colocar Ó Tá marcando 8 graus pessoal Olha que manhã linda Ó 8 graus tá marcando Tá frio lá fora hein Tá frio Olha que manhã linda pessoal Olha essa luz de sol Linda Mas tá marcando 8 graus lá fora Tá frio hein Tá frio Eu gosto do frio pessoal Eu gosto do frio E frio assim ó Com sol Com céu azul Nossa Maravilhoso Esse cara tá com pressa hein Passou na parte suja Do asfalto aqui Você pode furar o pneu Pode Não tem nada Pra ultrapassar o caminhão ali Vocês viram Ah Já saí num horário bem tranquilo Pra Pra não ter que ficar nessa pressa aí Saio já com bastante antecedência Chego lá com uma boa folga Eu vou sossegado na estrada Não precisa correr né pessoal Levanto bem mais cedo E saio com folga pro trabalho Aí você não precisa nessa pressa aí E tá frio Você judia do motor Porque você vai acelerar demais No frio o motor O carro às vezes nem esquentou direito Eu já Não Eu saio Tomei meu café da manhã Tranquilo Fui lá na garagem Liguei o carro Deixei ele aquecendo um pouquinho Cinco minutinhos Peguei as coisas Coloquei no carro Enquanto ele tava aquecendo Saí Né Deixei ele ligado Ainda fechando o portão Pronto O motor tava aquecido E aí saí Saí de boa No sossego Eu vejo muita gente De manhãzinha Nesse horário Sete horas da manhã Mas andando no pau Assim Parecendo que É porque A pessoa às vezes Quer um soninho a mais Acorda um pouco mais tarde Aí na hora de sair Pra ir pro trabalho Tá em cima da hora Com Com Trânsito Porque é horário de rush Né Aí a pessoa Vive correndo Fazendo loucura Aí de manhã Sem necessidade Sai um pouquinho mais cedo Eu já fiz muito isso De Ah vou dormir um pouquinho Eu dormi meia hora Mais Vinte minutinhos a mais Se vinte minutinhos a mais Às vezes te custa Aí você ter que ficar Fazendo loucura De manhã no trânsito É pior né Você chega mais quebrado No trabalho Agora se você vai No sosseguinho Né No trabalho Outra coisa Esse pare na subida Quebra as pernas Né pessoal O que os caras Não colocam Na outra via Que é Sacanagem Né mesmo pessoal O que vocês acham Deixa nos comentários Sobre isso que eu falei De sair mais cedo Aqui é um ponto alto Da cidade Pessoal Ponto alto Aqui Não é muito melhor Sai um pouquinho mais cedo Levanta um pouquinho mais cedo É ruim Mas pelo menos Vai te dar o benefício De andar no sossego No trânsito Você não vai ter que sair Igual o louco aí Né De manhãzinha Que como eu vejo Muita gente fazendo loucura No trânsito Às sete horas da manhã Fazendo loucura No trânsito É pior né É muito ruim Então vai Eu tô aqui No sossego Tô com um tempo Vou chegar com Um bom tempo De antecedência Do meu trabalho Chego lá Tranquilo Vou preparar Minha sala de aula Lá Com folga Pronto Agora eu só saio Né Ah vou dormir um pouquinho Mais cedo Um pouquinho mais Vou 20 minutos a mais Aqui Por causa do sono Não sei o que Eu fazia isso antes Fazia isso antes De ah vou dormir Um pouquinho mais Só que aí depois Tinha que ficar Fazendo loucura No trânsito Pra poder chegar No horário No trabalho Tinha que ficar Correndo Tá Não sei o que Aqui Eu vou no sossego Olha aqui Essa parte da cidade É bonita Esse bairro aqui É bonito Porque ele é alto Né Aqui em Itatiba Pessoal Tem muito 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 Mas muito No centro Da cidade É Tem morro Tem parte baixa Parte alta É Esse bairro Que eles estão Fazendo É bairro Novo Ainda não tem Nenhuma casa Construindo Mas acho que Já tem Terrenos Vendidos Eu tava até Vendo o preço De terreno Mas é caro Não Esse aqui Pessoal Esse bairro Aqui Eu tô cortando De passar Pelo centro Da cidade É Aqui É muito Mais tranquilo Né Não pego O semáforo Do centro Da cidade Então Vou poder pegar A rodovia Dão Pedro E aí Eu pego A saída Da rodovia Dão Pedro Aqui Mas Vindo de Campinas A primeira saída Vindo de Campinas A primeira saída Tá bom? Então eu não vou fazer Talvez eu pego Lá na rodovia Faço um vídeo extra Pra soltar hoje Às 5 da tarde Eu vou fazer um vídeo extra Lá na rodovia Na rodovia Dão Pedro Tá bom? Aqui eu tô cortando Vou levar vocês Até a rodovia Vai dar uns 30 minutos De vídeo Vamos que vamos Eu não sei Que bairro é que é esse Não Me pergunte Que eu não sei Só Eu passo aqui Faz anos Aqui já Desde Desde 2000 Não Eu me mudei pra Vinhedo em 2018 Mas Foi 2019 Desde 2019 Eu passo por aqui Em 2019 Que eu morava em Jundiaí Quando eu Eu ia pra Atibaia Eu dou aula Eu trabalho lá No projeto de Atibaia Dando aula E montando Orquestra de estudantes Tudo mais Desde 2000 Desde Desde o segundo semestre 2016 Né Em 2019 Eu me mudei pra cá Em 2018 Pra Vinhedo Em 2019 Eu comecei a ir pra Atibaia A partir de Vinhedo Então Eu procurei o melhor caminho Aí No começo Eu ia pelo centro da cidade Né E Era muito trânsito Nossa Era muito trânsito Eu ficava muito tempo Perdendo tempo No trânsito Ali do centro Ali né Aí Pra pegar a rodovia Dom Pedro Eu pegava a rodovia Dom Pedro Pela estrada Que vai pra Bragança Né Depois Eu descobri Esse caminho aqui Descobri esse caminho aqui E Vi que é muito melhor Muito melhor Por dentro Desse bairro Né Então Aí Eu só faço esse caminho Só Tanto pra ir Quanto pra voltar Muito melhor Você tem muita entrada Muito entra e sai Entra e sai Entra aqui Sai ali Lombada Pare Mas Muito melhor Do que ficar preso No trânsito Lá da cidade Do centro Uma cidade legal Essa aqui Viver essa cidade Viu pessoal Uma cidade muito bacana Itatiba Itatiba Aqui A gente vai sair Lá na rodovia Ó A moto Vai passar Entre eu E o ônibus Ó Se eu tiver Que desviar De um buraco Aqui Ou o ônibus Tiver Que desviar De um buraco Lá Você vê Que os acidentes São evitáveis Né pessoal Os acidentes São evitáveis Mas as pessoas Procuram Não querer Evitar Né As pessoas Preferem arriscar A vida Não dão valor A vida Estamos quase chegando A rodovia Vou levar vocês Até lá Vai dar uns 30 minutos Aí mesmo De vidro Já estamos 27 minutos De vidro Vai pra 28 Agora Depois eu Vou fazer um vídeo Lá na rodovia Eu solto como extra Hoje aí Às 5 da tarde E hoje tem live Ah não Hoje tem live Pessoal No caso Pra vocês Tá saindo Esse vídeo Tá saindo amanhã Quinta-feira Dia 22 Temos live Aí Tá bom Voltando De São Paulo E temos vídeo extra Hoje também À tarde Vídeos de São Paulo Então ativa o sino De notificações Aí pra vocês Receber A notificação Do YouTube Aí quando saem Os vídeos Tá bom E hoje Dia que eu tô gravando Quarta-feira Eu vou soltar Um vídeo extra Mas não adianta Eu avisar vocês Porque vocês estão Vendo esse vídeo Na quinta Aqui pessoal Eles fizeram Uma reforminha Aqui Uma reforma Não É uma reforma Eles abriram Uma rotatória Aqui ó Porque tava muito Difícil Os carros Que estavam Vindo Que vêm Dessa Que queriam Atravessar Aqui né Ficava difícil Pros carros Passarem Aqui ó Tá vendo Esse carro ali Tava saindo ali Pra eles entrarem Na pista Era difícil Então a rotatória Facilita né A rotatória Facilita Ficou legal Olha que dia lindo Manhã maravilhosa Bom pessoal Vou encerrar o vídeo Aqui Estamos chegando Na rodovia Dom Pedro Vou encerrar o vídeo Pessoal Se você gostou Do vídeo Deixa seu like Clica no botão De gostei né Deixa seu comentário Também Assim você ajuda O canal A ter relevância O Youtube Entrega mais O nosso canal Pra mais pessoas Então você ajuda Esse canal A crescer Você faz parte Do crescimento Desse canal E verifica aí Se você está inscrito Se não estiver Se inscreva no canal Clique aí no botão De inscrever-se Se inscreva no canal Ative o sino De notificações E venha acompanhar A gente aí Nas estradas Tá bom Um abraço Fiquem com Deus Deus abençoe Seu dia Sua família Seu lar Seu trabalho Dê muita saúde A você e sua família Tá bom E vamos que vamos Vamos pegando A rodovia Dom Pedro Agora Até o próximo vídeo